Presidente Jair Bolsonaro impulsou hoje seis dos sete ministros anunciados na reforma ministerial da semana passada. O da Justiça, Anderson Torres, já assumiu fazendo trocas no comando da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Bolsonaro foi convencido a realizar cerimônia fechada, com poucos convidados, para evitar críticas por promover aglomeração em meio ao pior momento da pandemia no Brasil. Ainda assim, as cenas mostraram pessoas sem o distanciamento recomendado. O evento também foi fechado para a imprensa e não contou com a transmissão ao vivo pelos canais oficiais do governo. Com exceção do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, todos os nomes anunciados na recente reforma ministerial de março participaram da solenidade. O general Walter Braga Neto deixou a Casa Civil para ficar com a pasta da defesa. No lugar dele, assumiu também general Luiz Eduardo Ramos. Estamos aperfeiçoando, buscando maneiras de enfrentar o desconhecido. E a guerrilha, a gente não sabe onde está o inimigo. Muitas vezes está ao nosso lado. Mas nós vamos, cada vez mais, buscando maneiras de enfrentar também a esse inimigo. A mudança de Ramos abriu espaço para um pedido do Centrão por assumir a articulação política, com o nome da deputada Flávia Arruda, que agora comanda a Secretaria de Governo. Já o diplomata Carlos Alberto França, nome próximo de Bolsonaro, substituiu o desgastado Ernesto Araújo nas relações exteriores. André Mendonça saiu do Ministério da Justiça e retornou ao comando da Advocacia-Geral da União. No lugar dele, entrou o delegado federal e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres. O novo ministro da Justiça assumiu com um discurso alinhado ao do presidente. Nesse momento, a força da segurança pública que se tem a fazer presente, garantindo a todos um ir e vir sereno e pacífico. Contem com o Ministério da Justiça e Segurança Pública para dar essa tranquilidade. Eu tenho muito medo de crises maiores decorrentes de fome, desemprego e outros problemas nesse sentido. Nós vamos ajudar para superar tudo isso. A gente sabe que você, todas as mudanças que efetuará no seu ministério, é para melhor adequá-lo ao objetivo ao qual você traçou. A primeira medida do novo ministro da Justiça foi mudar o comando da Polícia Federal. Na rede social, Anderson Torres anunciou a troca do diretor-geral, Rolando de Souza, que estava no cargo desde maio do ano passado, pelo delegado Paulo Maiorino. Ele será o terceiro diretor-geral da PF na gestão Bolsonaro. O ministro também anunciou Silvinei Vazquez como novo diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. A mudança nas instituições acontece menos de um ano depois do então ministro Sérgio Moro renunciar ao posto, acusando Bolsonaro de tentar interferir nas forças de segurança para atender a interesses pessoais. Hoje, os quatro filhos do presidente estão sob investigação da Justiça e da Polícia Federal. A situação voltou a despertar suspeita entre os oposicionistas. Na rede social, o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, disse que não há um movimento do governo que vise o interesse público. Tudo é para aparelhar instituições de Estado. Será que a blindagem aos crimes da família está pouca? A palavra família está escrita em italiano, termo que os mafiosos usavam para o grupo. Já o deputado Kim Kataguiri, do DEM de São Paulo, o governo está cheio de coincidências quando os filhos do presidente aparecem com problemas.